Salve, salve, gamers, muito bem-vindos, novo jogo na área, Fable Tom, mais um City Builder, estou viciadaço nesse tipo de jogo, ultimamente só consigo jogar isso, então estou trazendo mais um para vocês, foi um pedido que vocês fizeram, caiu ali uma promoçãozinha, já peguei para vocês, vamos lá, a gente vai começar uma nova partida aqui, vamos ver, ele vai dar um mapa para mim aqui, a gente vai ter que escolher nesse mapa alguma região para a gente explorar, enfim, fazer, eu acredito que aqui eu tenho algumas florestas, tem saída para o mar, aqui essa região parece ser melhor, mapa grande, colinas normal, floresta normal, surpresa e procura por princesa, Renato Martins, meu nome, vamos começar, ele vai ter uma cinematicazinha aqui, eu vou pular, obviamente, com vocês, porque já, né, quem comprar o jogo vai assistir, ou se procura no YouTube lá, na página da Steam vai ter também, né, esse videozinho, o que acontece, cara, ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente, que eu vi que ele tem uma área limitada e você tem que comprar para ir expandindo, mais ou menos, por exemplo, lembra City Skylines nesse sentido, mas é uma área obviamente bem menor, né, vamos ver como vai sair o jogo aqui, eu achei bonito os gráficos dele, tá, mas eu joguei por apenas 36 minutos, então eu não sei muita coisa não dele, eu gosto de aprender sempre a primeira vez jogando, já mostrando para vocês meu primeiro contato para o jogo, vamos ver o que vai dar certo aqui, temos uma corracinha e quatro cidadãos, é, aqui os missãozinhos que ele me dá é andar com a tela, tá bonitinho, rolagem, coletamos 10, a Arim é o nome do reino, vamos construir uma estrada de cascalho, tem uma floresta para cá, então eu vou pegar tipo assim uma estrada aqui, ó, vamos puxar, tipo até aqui assim, já deu as cinco, cabana do operário eu preciso, eu vou colocar a cabana do operário aqui, ó, tá, depois também já vou puxar aqui, ó, uma estradinha para depois fazer outras coisas ali, tá, desine um operário para cá, é só clicar aqui, mais ou menos essa mecânica lembra muito, inclusive graficamente, lembra muito, nossa, fugiu o nome, cara, fugiu o nome, enfim, lembra um outro jogo agora, fugiu o nome aqui, tá, é, construiu um cafofo, o cafofo é a casinha deles, e o legal que você tem que ter tipo uma, um jardinzinho, tá, para ele ali, não é simplesmente fazer a casa, isso eu achei bem legal, você constrói aqui, ó, clica aqui e arrasta assim em volta, ó, tamanho dois por dois, vamos construir a casinha, e ele vai dar ali para você algumas informações, então aqui a gente tem, ó, a felicidade, quanto que tem de população, é, 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 sem chegados, nobre, exército, tenha dinheiro, o nome do lugar, ano, estação do ano, velocidade, e um limpo do score que a gente tem ali, acho que a câmera onde está aqui atrás de mim tem apenas um menu para você poder tirar foto, configurações, tá, não sei se vai ser necessário eu estar tirando aqui, tá, vou deixar na velocidade 2, ok, precisa de água, primeira necessidade deles aqui, então vamos aqui, ó, um poço, mais um cafofo, ele está pedindo para a missão, por enquanto vamos focar na missãozinha, tá, beleza, beleza, ele tem, inclusive, já faltando uma casa, o poço está pronto, e já o segundo cafofo está pronto ali também, a gente fazendo. Engraçado que parece que a aberturinha dele é aqui na frente, ó, tá vendo, não sei se eu fiz certo isso, e passa por ali, não vejo problema então, tá, fabulinhos, os nomes da cidade são fabulinhos, tem que construir uma fazenda agora, cara, a fazenda certeza que vai ser por aqui, gente, manda tirar essa árvore, né, vamos colocá-la aqui, ó, tá, e daí a gente tem que colocar campo para ela pelo menos 25, vamos clicar aqui, aqui deu 9, 6 na verdade, 6 com mais 5 dá 11, 16, 21, esse pedaço aqui vai ser o suficiente, a gente clica em construir, tá, e daí depois vamos designar um fazendeiro, a gente vai começar a produzir alimentos também, que está no 90 aqui, tá, vamos seguir conforme o figurino, basicamente um tutorial que a gente está vivendo aqui, ó, felicidade já subiu para 63, a grana está subindo, só que a gente precisaria fazer mais casas para mais fabulinhos, tá, tá, porque eu já tenho aqui 6 de 6, eu preciso de mais uma casa, e aqui a gente vai designar um fazendeiro, tá, já temos essa missão pronta, a próxima vai ser lenhador, ele já está pedindo aqui para nós, eu vou colocar bem aqui, ó, esse pedaço eu vou deixar para lenha, vai cortar essas madeiras que a gente tem aqui, dos recursos que a gente tem aqui, ele só não vai ter pedra por enquanto, tá, a casa ficou pronta, fiz uma árvore, esse aqui fiz um varal, cada uma tem estufa, cada uma tem umas coisinhas diferentes, tá vendo? Então aqui a gente coloca um cara, eu posso renomear isso aqui? Não, não posso, a cidade, realmente é nesse nome que vai ficar, tá, e agora tem que colocar 3 decorações, cara, poxa, decoração, tudo bem, eu faço alguma coisinha um pouco diferente do meu planejamento aqui, ó, vamos puxar essa rua, até aqui, aí aqui assim, ó, esse é pequeno, mas ele vai tomar o tamanho de uma rua, esse custa 2, é mais barato, então vamos clicar aqui vários desses, uma, duas, três, quatro, aí depois eu faço tipo, fecho uma quadra aqui com outros dois cafofos ali, se bem que ele não vai dar o alcance do, não dá assim, tá, beleza, alcance um marco populacional, o próximo é chegar a 10, pra chegar a nível de aldeia, tá, eu tenho uma casinha, então já vamos fazer mais um cafofo, por enquanto aqui, ó, tá, eu vou fazer um, é, vai ter que ser aqui, tá, aí, ó, tá, a gente tem que ter casa sempre disponível pra chegar nos 12 ali, né, com esse aqui já vai dar 12, mas a gente precisa chegar a 10, ó, eu tenho 8 camponeses, 0 problemas, 0 nobres, 2 desempregados, e a fazenda também já tomou forma, ó, ele tá duzentão em imposto, a gente tem, não tem agora nada foi em imposto, né, vamos apertar aqui o próximo, então, pra gente acelerar agora, que a gente não tem objetivo claro, digamos assim, aqui, pra fazer. Tá, onde que ele fala? Próximo pagamento em 3 dias, é a chegada de mais gente, em 3 dias também, é, só que ele vira, será? ó, que legal, parece que é a laga, que interessante, as plantações também, ó, a galerinha vai conversando aí, parece melancia que tá plantada aqui, abóbora, alguma coisa assim, né, o poço tem uma energia, tem uma manutençãozinha, tá, mais dois visitantes, a gente chegou ao marco, com esse marco alcançado de aldeia, a gente já conseguiu encontrar tantos abulinhos corajosos o suficiente para confiar suas vidas a nós, que já podemos chamar de aldeia, e agora adiante, as suas famílias pagamentos recorrentes de 5 moedas pra gente, liberou a estalagem, acampamento de pedra, produtor de carvão, celeiro e civicultor, tá, já vou deixar isso aqui de capa, não, é meio feio, né, vamos deixar uma capa aqui, a nossa aldeia, que é uma bonita, então isso aqui a gente já coleta, agora a gente vai fazer aqui, selecionar a cometa do alinhador, colocar um civicultor, ah, tipo um anexo aqui, velho, tá, construa um acampamento de pedra e construa um estoque, tá, aqui está feito um dos objetivos, estoque, cara, talvez aqui, ó, pedra, carroça, até que assim, a gente pode meio que fechar pra cá, talvez vai estar aqui, deixa eu ver, acampamento, estoque, talvez assim, cara, que daí eu fecho com uma rua lá em volta aqui, aí, ó, tá, então aqui vai ter esse armazenamento, vai ter um pouquinho de madeira que a gente faz ali, falta fazer o acampamento de pedra, eu tenho pedra nesse terreno? Tenho aqui, ó, ok, vamos puxar aqui uma estradinha, então, talvez assim, com um movimento de pedra, deixa eu ligar um tab aqui, tab, aqui, ó, beleza, então a gente vai fazer tudo que o objetivo pede ali, enquanto vai subindo aqui a arrecadação de impostos, né, inclusive a análise de carvão, é outra coisa, esquece, tá, tenho espaço pra mais dois fabulinhos ainda, inclusive acabaram de chegar mais dois, pra gente chegar a onze, doze, ó, tá, vamos colocar já mais uma casinha aqui de fabulinho, vai lá, aqui tem um menu de visão geral, uma ótima ferramenta pra administrar o reino conforme ele cresce cada vez mais, a partir de agora, a partir dele você pode, tá, entendi, aqui a gente pode fazer algumas coisas diferentes, já vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos coletar aqui, seleciona um fabulinho com o menu de visão geral, então vamos clicar aqui no menu de visão geral, vamos pegar, por exemplo, designo de fabulinho é um local de trabalho, vamos pegar então o desempregado aqui, a Ema Russo, vamos clicar aqui, selecionar ela, tá, selecionar, seguir, localizar, dá pra editar o nome dela, desenho um fabulinho, olha o local de trabalho, e se eu, clicar aqui, não, peraí, tava com a Ema Russo, vamos lá fazer direitinho, a Ema Russo, tá aqui, selecionei, aí, aí, ó, pelo jeito eu não fiz certo não, tira, porque ele não completou aqui, menu de visão geral, locais de trabalho, aqui acertei, parece que você tem uma carta de admirador, suponho que esteja tudo bem com você, né, vamos ver aqui, o que é a carta que eu recebi, Agnes, amável príncipe, meu sol é primavera, hum, mas que terra esplêndia, colinas ondulantes, planosferes, até onde os olhos alcanço, é um sonho em nossos ancestrais, gostaria de transformar essa terra em um paraíso, mas não posso ir sozinha, palavras sobre seu semblante admirável, já se espalham por toda a terra, poderíamos nos encontrar, tá, não me deu opção, é, mas me deu opção de comprar território, deixa eu ver o que eu tenho aqui, aqui eu tenho ferro, aqui eu tenho algumas ruínas, aqui tem mais depósito de pedra, então o depósito de pedra vai acabar, e aqui eu tenho porcos, cara, porcos e mais pedra, eu acho que desse começo é interessante o ferro, cara, talvez vai abrir mais opções para a gente, vamos clicar aqui então, vamos comprar esse aqui, ó, sem moedinhas, confirma, compramos, tá, aumentou nessa área aqui, então agora a gente tem que construir a estalagem, e estipular alguém para trabalhar lá, né, ó, um bom lugar para descansar após o dia de trabalho, só pode ser operado se tiver comida disponível no estoque, tá, tem a mesma coisa do poço, então eu vou colocar bem aqui, tá, aí aqui, ó, essa rua, eu vou puxar, aí, ó, tá, já está mais ou menos desenhado como vai funcionar a brincadeira, além de que eu vou colocar já mais uma casinha, aqui, né, ok, vamos atribuir aqui, temos agora a estalagem, tem bastante subjetivo completo, para atribuir para a vila agora, a gente vai precisar chegar a 18, então essa casa foi certa de fazer, para ela aumentar esse limite aqui, tá fora do alcance d'água? tá fora do alcance d'água, véi, testona, vamos fazer aqui, eu tenho que colocá-la aqui, ó, aí ela vai ficar dentro, tá, só posso dar bozinhas a 1, não chega ao limite lá, que a gente precisa de 18, tá, se eu colocasse aqui, volta aqui, tá vendo, ali não realmente vai ter água, então aqui eu coloquei só para ficar certo, utilizando a mesma estrutura que a gente já tem, né, aí, ó, pequeno galinheiro, colmeia, tudo mais, agora tem que alcançar, esse marco vai demorar um pouco agora, eu tenho que chegar a 18, eu tenho, poderia colocar mais casas aqui agora, tá, ele também fica no alcance desse cara aqui, né, tem que pensar nisso agora, vamos aproveitando bem a área, eu não sei quanto que eu vou poder crescer, então eu já imagino que vai ser um probleminha aqui, produza 15 de carvão em produtor de carvão, e armazene 51 celeiro, tá, deixa eu ver aqui, a gente tem aqui, fazenda, moinho, chiqueiro, padaria, tá aqui o celeiro, vamos colocar aqui, mas ele pediu carvão, eu acho ali, não, pedra, tá, banheiro público, que da hora, velho, ai cara, que sensacional, militar, então, sabe que deve ter coisas diferentes aqui ainda, agora o cara do carvão vai estar aqui, ó, ele é ruim, tá, tem a área negativa dele, mais ou menos igual tem lá, no que a gente está jogando agora também, o, peraí, onde eu vou colocar você, tem que ser pra cá, com absoluta certeza vai ser pra cá, até aqui atrás, assim, vou fazer aqui, aí, mais ou menos assim, tá, chegou a 17 de população, e eu tenho casa só pra mais um, então, já vamos fazer mais uma casinha, talvez aqui, tá, a grana já está começando a cair perigosamente, cara, né, mas beleza, a gente já tem todos os requisitos, pra cumprir os dois próximos objetivos, acho que fica legal, né, eu gostei do joguinho, cara, gostei mesmo, parece divertido, vamos ver, tomara que ele seja promissor, quanto parece, cara, pra mim, um jogo bem desenhadinho, nesse estilo de gráfico é melhor, cara, tem jogos aí que graficamente, não sei, aqui tem mais um pronto, então, subiu pra 21, aqui tá em 67, a instalagem tá funcionando, a gente tem roupa, tem comida aqui, né, que é o que ele pede, pra funcionar e tá atingindo todas as casas, tá, a carvão, ele vai começar a produzir, talvez, cara, a gente vai colocar mais um lenhadorzinho, né, que a gente tinha ali, tem que ver nessa tela aqui, né, não tem o quantitativo, deixa eu ver os desempregados, ah, tem cinco desempregados, tá aqui, embaixo de nobres ali, tá vendo, tô na velocidade de três, porque eu dependo agora dessas coisas rotacionarem, só que se eu não me engano, eu não coloquei ninguém pra trabalhar aqui, ó, então, já é menos um, tem desempregado quatro agora, chegaram mais dois, e a gente atingiu mais um marco aqui, que agora é vila pequena, vai receber pagamentos de 15, em vez de 5, receber recursos, nobres pode ser utilizado como moeda, aparações especiais e itens, guilda de mensageiros, vai enviar mensagem para outros reinos, que deve ser igual a cartinha que a gente recebeu, serralheria para fazer madeira, deve ser tábua, né, e plantação, cara, interessante, tem algumas coisas novas aqui, tá, então, vou encerrar o primeiro episódio por aqui, porque a gente já deu bastante novidade, com um vídeo só, né, espero que nos próximos também seja assim, amanhã a gente volta, então, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, tá, nesses objetivos aqui, um já está em andamento, o segundo tem que fazer, é, vou começar provavelmente aqui, fazer os caras da tábua, ainda bem que eu já coloquei mais um cara aqui, para madeira, para a gente ter disponibilidade disso, tá, amanhã estamos de volta, então, qualquer dúvida, crítica, inscrição que vocês tiverem, deixem-me nos comentários, e fiquem ligados no mesmo horário, amanhã, para o segundo episódio, até. Tchau, 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 tchau,